A expectativa está altíssima para a apresentação dele Boa sorte, companheirinho, boa sorte A bruma leve das paixões que vem Tu vem chegando pra brincar no teu total Teu cavalo, peito, cabelo, peito E só o parado, nossa roupa não parará Tu vens, tu vens, eu já estou com os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já estou com os teus sinais A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no teu total Tu vens, tu vens, eu já estou com os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já estou com os teus sinais A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, eu já estou com os teus sinais E esse moleque mora aí.